Pra você que tá decorando sua casa, aqui na Casa Moderna você encontra conjuntos estofados, móveis direto da fábrica e últimos lançamentos de mercado. Pra você que é uma linha mais moderna, uma linha mais clássica, você encontra os preços que a gente passa, realmente o pessoal adora, não é mesmo? Gosta muito que é preço de fabricante, né? Presta atenção, porque com apenas 5 parcelas de R$195,00, eu vou te mostrar diversas opções. Como esse modelo Capitonei de Canto. Isso, braço ou puff dos dois lados. Diversas cores. Várias cores, camurça, americana e microfibra, tá? O mesmo preço a gente vai passando esses modelos. Esse que é mais soltão, mais modernão, né? Tem isso, colgadão, né? Também 5 de R$195,00. Esse estilo também, que é Chesterfield. Chesterfield, almofada solta. 5 de R$195,00. Esse aqui, olha que bárbaro. Esse com mola, tá, Cláudia? Os sofás, os assentos, né? 5 de R$195,00. Agora, mais barato, dá pra acreditar? Pra você que não tá querendo gastar tanto, às vezes alugou um apartamento, que é uma linha um pouco mais simples, você tem essa por apenas 5 parcelas de R$100,00. Esse azul também tá bonito, 5 parcelas de R$100,00. Tem outras cores também, não é? Tem várias cores. O pessoal vem e escolhe. E esse modelo também, 5 parcelas de R$100,00. Só que aqui, Casa Moderna, tem diversos endereços, as lojas são espaçosas. Você tem a linha de dormitório. Você tem, olha lá atrás, que bárbaro, a linha de reclinável da Erval, né? Isso, reclinável em todas as poltronas, com sofá-cama, tá? E você tem esses sofás-camas bárbaros, pronta entrega, diversas cores. E olha, gente, mais barato ainda, que não dá pra acreditar. Até quem tem, desculpa, quem tem um consultório, um espaço pequenininho, 5 parcelas de R$80,00. R$50,00 sem o puffzinho, tá? Se quiser, compra o puff à parte, não é mesmo? Pode, pode fazer a parte. Agora, aqui você tem modernidade. Você que tem um estilo mais moderno, quer um sofá legal, e você vai pagar muito pouco pra decorar sua casa inteira. Todos os dias abre, de segunda a segunda, das 9h19. Na Raposo Tavares, no quilômetro 16, que é a loja nova, no sentido de São Paulo. E você tem a loja no quilômetro 20,5, 39,5, que já é no sentido, pra quem vai... Interior. Interior. E você tem na Estrada Gavombuí, no 5.640, São Bernardo do Campo, e no Tatuapé Antônio de Barros, 1.103. E o telefone? 2-9-4-0-8-8-8-8. Direto da fábrica, preço baixo, decorar a casa inteira, não só lugar, vem pra cá, porque você vai gostar.